Cores extravagantes, sombras coloridas e batons escuros que prometem deixar esse inverno mais quente. Vaidosas que são, as mulheres se preocupam em seguir as tendências. Tá na moda é importante, né? São vários lançamentos no mercado que buscam agradar os mais diversos estilos. Nos lábios são os tons de vermelho e o vinho que vão roubar a cena. Nos olhos, o azul, o roxo e os tons terrosos, como laranja, estão em alta. Os blushes também ganharam variações de cores, desde o delicado salmão até o roxo com lilás, que dá mais destaque às maçãs do rosto. Mas o que realmente interessa a maioria das mulheres é saber como colocar tudo isso em prática, não é mesmo? Então fique atenta às dicas da maquiadora e faça uma maquiagem incrível para o inverno. Com a pele pronta, passe uma base para poder aumentar a fixação da sombra nos olhos. Depois faça um traço de lápis marrom rente aos cílios e esfume por toda a pálpebra móvel. Eu vou dar uma leve esfumada, subir um pouquinho, dando leve batidinhas, puxando para dentro, de fora para dentro. O próximo passo é usar uma sombra em tom parecido por cima. Nesse caso, a escolhida foi a dourada cintilante. Com o pincel e vou toda a pálpebra móvel. Até esse côncavo que a gente tem aqui. Depois aplique o delineador e também a máscara de cílios. Pode-se utilizar um iluminador para erguer a sobrancelha. O ideal é que você marque mais, jogue mais iluminador no arco da sobrancelha, onde ela faz o arco. Para finalizar, aplique o blush e o batom escuro. O escolhido pela maquiadora foi o vinho, última tendência para este inverno. E o que será que a nossa modelo achou do resultado? Gosto muito, para trabalhar no dia a dia é muito bom, para sair para uma balada é boa, combina com qualquer tipo de roupa. Aproveite as dicas e curta a estação mais fria do ano com muito charme e elegância. Aproveite as dicas e curta a estação mais fria do ano com muito charme e elegante.